Oi pessoal, vim mostrar para vocês o tapete borboleta que eu fiz. Esse tapete é uma encomenda para Lidiane de Quirinópolis, Goiás. Ele mede mais ou menos 1,5m. Eu usei 2kg de barbante cru, número 8, e barbante pink também número 8 para rebordar. Ele é um presente para o quarto de uma bebê que está fazendo aniversário hoje. Olha, espero que vocês tenham gostado.